Em 1996, um filmaço absurdo de Wes Craven chegava aos cinemas. Pânico, um dos enredos mais originais do slasher que satirizava o que eram os clichês da época. Apenas um ano depois, o segundo veio à tona, também do Wes Craven, e em 2000 o terceiro também estreou, evidenciando uma franquia longa e muito reverenciada até hoje. O problema de ser tão icônico assim, definindo, por exemplo, um dos visuais mais famosos da cultura pop, a máscara de fantasma do Ghostface, por exemplo, é que vira facilmente alvo de piada. E no mesmo ano do terceiro filme, surgiu Todo Mundo em Pânico. Uma paródia escancarada de humor ácido que pegou esse e outros filmes de terror e tirou o chão do roteiro, evoluindo o gênero comédia de uma maneira espetacular. E se você nunca assistiu Scary Movie, Maníaco, você não sabe o que tá perdendo. Eu sou o Wes, do Cinemania, e hoje, finalmente, um review do Maníaco especial pra falar de Todo Mundo em Pânico 1. O primeiro só, tá? Se funcionar, pode rolar review do resto. Wes, você vai falar de filme de comédia agora? Não. Scary Movie é uma sátira de filmes de terror, predominantemente, então eu achei que valeria a pena falar dele, só pra relembrar, apontar as referências e, bom, morrer de tanto rir. See that! O filme é dirigido por Kenan Ivoria Wayans, que é um ator, comediante e diretor que criou o Win Living Color, série com Jim Carrey, Chris Rock, Jamie Foxx, vários atores incríveis, e que também é o irmão mais velho de outros atores que eu duvido, com todas as forças que você não conhece. Marlon Wayans, Shaw Wayans e Damon Wayans. Marlon, futuramente, seguiu o estilo pra fazer Inatividade Paranormal, outro baseado em terror, esse aí eu já acho ruim. Mas Todo Mundo em Pânico abalou corações quando foi lançado, todo mundo assistiu, e até hoje, sim, é bom pra caramba. Ele é diferente de, por exemplo, A Morte Te Dá Parabéns, que também é comédia, um comédio horror, mas não é sátira. Scary Movie brinca com o mundo dele, quebra a quarta parede diversas vezes, e até tem críticas à sociedade. É... O filme se baseia majoritariamente em Pânico, como eu já disse, e na cópia, entre aspas, de Pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ambos eu já fiz o review no Cinemania, e pra quem não assistiu esses dois, é muito engraçado ainda, mas pra quem assistiu, é um deleite, é muito divertido. Então, assista os originais, que são clássicos do Slasher dos anos 90. Ah, outra coisa, é uma hora e meia de cenas muito boas, mas não tem filtro, então, não dá pra pôr tudo aqui, por conta do tempo, e porque é um filme pra adultos mesmo. Vou ter que cortar muita coisa. Inclusive, se você é criança, espera um pouquinho pra assistir tudo, você vai traumatizar, certeza. Mas se você assistir, também não estou nem aí, não sou pai de ninguém. Cara, tô doidão, hein? O filme já começa direto com uma versão, quem sabe, mais icônica que a original, da morte de Casey Becker, do primeiro Scream. A loira da vez, se preparando pra ver um filme de terror, estourando umas pipoca maravilhosa, noite normal, tudo tranquilo. Tranquilo, até ela receber uma ligação do Ghostface do filme, que é um dos melhores personagens. O roteiro pega diálogos do original e adiciona piadas ótimas. A do namorado dela é muito boa. Olha, aquele maquiado e vestido de mulher. Como você sabe? É só acender a luz da varanda. Socorro! Socorro! Ah, esse não é meu namorado? Ah! Olha, eu vou chamar a polícia. Um aviso, pra você que nunca assistiu, não adianta questionar a lógica. Nada faz sentido, inclusive espancar crianças por engano. Toma isso, seu psicótico! Isso! 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 Tá sentindo as pernas. Nossa, tá quebrando. Desculpe. Muito menos você ter duas facas, uma granada, uma arma e escolher a banana pra se defender. Ah! Segurança. Morte. E como esquecer a cena que ela tá fugindo, e em vez de fugir, começar a sensualizar de lingerie. O assassino vai lá, arranca um silicone inteiro dela e adivinha. Ah! Só a introdução já define o viés que o filme vai seguir até o final. Todo mundo em pânico. Eu vou resumir, não dá pra comentar tudo, mas ele segue fielmente os acontecimentos de pânico mesmo. Só que satirizando total. A história foca na Cindy Campbell, interpretada pela musa Anna Faris, que é cheia de caras e bocas e alvos de piada, envolvendo burrice, virgindade, clichês escancarados. Tem a parada da relação entre ela e o namorado, o Bob. Conhecemos as amigas dela, Brenda Mix, que é a clássica parraqueira e uma das principais da franquia inteira. Ah não, ela é tão falsa como tu ia postiça. Ai, queridinha! E a Buffy. Ele já fugiu? Já. E a versão da Tatum de Scream. O nome Buffy, assim como os outros, é uma referência ao Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Nesse caso, a Sarah Michelle Aguilar, que era a Buffy, a caça a vampiros. Eu gostaria de dar comida a todas as criancinhas famintas do mundo. Eu prefiro ajudar a humanidade que eu deixe... Me dá um dólar. Ai, sai da minha frente, vagabundo! Boa, filha! Toma, moço. Um sanduíche pro senhor. Tá? Eu disse um dólar, vadia! Ai! Além desses, tem o short Irmão de Brenda, que é um maconheiro de marca maior. A erva me dá fome. Por isso que você é um otário. É a sua mãe. Você, meu irmão, é a sua mãe também, panaca. Ah é? Então seu pai aqui é um otário. Tem também o Ray, que o filme inteiro faz piada de que ele é gay, mas não é. O roteiro é muito afiado pra fazer isso ser engraçado. Ai, mano. Eu fiz uma boa aula com essa camiseta? Não. E assim? Esses retardados, assim como em Eu Sei, tem um passado sombrio no meio de uma estrada deserta. Engraçado que o filme original tem tudo que essa cena tem. Só que aí é elevado a décima potência. Eles atropelam um cara, ficam discutindo lá, mas o cara tá de boa, sai levantando. Eu rachei na parte em que o namorado da Buffy, o Greg, que é a versão do Barry Cox, agarra o pescoço da Cindy e o namorado fica de boa. A cena original é igualzinho. Greg, calma, tá machucando ela. Para, para. Vamos pro tomolo. Vocês são pro tomolo? Eu quero que diga! Tire a mão dela, Barry. Vamos, diga. Tire a mão dela, Barry. E eles repetem a piada na cena seguinte e conseguem fazer melhor. A gente tem que chamar a polícia, Greg. Se chamar a polícia, eu mato você. Greg, tá machucando ela. E tem mais uma coisa, isso é pra todos vocês. Até a cartinha do eu sei que vocês fizeram no Halloween passado tem. O que rouba a cena mesmo é o Doof, que é a paródia do Dewey Riley, só que retardado. O primeiro a morrer é justamente o Greg. Numa cena hilária, em que a plateia pensa que a Buffy tá destruindo na atuação. Só que ela tá vendo o cara morrer. E depois que percebe que ganhou a competição lá, nem liga pro cara, que se dane. Em seguida, o assassino vai atrás da Cindy na casa dela. E a cena em que ele pensa estar escondido é fenomenal. Ainda junta isso com o momento em que o Bob entra pela janela. E aquele momento do filme Pânico, que cai um tijolo do bolso dele, cai a faca e a louva mesmo. Não tem como. A produção do filme é incrível e reproduz igualzinho toda a estética de Pânico. O que deixa tudo ainda melhor. Não tem muito o que enrolar, então vamos para as cenas mais marcantes desse filme. Uma das mais inesquecíveis é o Doof e o Aspirador de Pó. Outra icônica é a morte da Buffy. Quer dizer, morte entre aspas, porque a cena inteira é uma piada com os clichês da Patricinha em perigo. Será que é agora que eu devo implorar pela minha vida? Será que é aqui que eu tenho que sangrar? Ai, olha, eu tô sangrando! Tanto que, quando o assassino arranca a cabeça, ela continua disparando chacota. Agora é com você, senhor assassino. Eu tô morta de medo. Eu acho que é agora que é o grande clima. Em seguida, a cena do O Que Você Tá Esperando, quando a personagem lá em Eu Sei grita pro nada, é igualzinho. Tá esperado! Você tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá, Nancy! Tá esperando! Meu Deus! Outro terror que esse faz sátira é o bruxa de Blair. Quando a repórter tá entrevistando a mulher prestes a ser morta. Quando o Ghostface chega e detona a garota do nada. A repórter tá nem se ferrando, tá nem aí. Heather! Heather! Pode dizer o que está sentindo, querida? Muita dor! E o cara ainda fala que tá só fazendo o trabalho dele. Eu tô tentando fazer o meu trabalho. Não! Continue jogando! Que era essa câmera daqui? Depois ela corre e se esconde e no bruxa de Blair é igualzinho o nariz escorrendo também. Mas, como eu disse, é levado à décima potência. Eu também, Kenny. Que eu sinto muito. Era a minha entrevista. Depois vem a melhor cena do filme disparado, quando a Brenda é morta no cinema. Paródia da cena de Pânico 2. Mas não pelo Ghostface, e sim esfaqueada pela plateia. Porque ela não calava a boca. Estranho. Ela se mexe de nome. Pronto, peguei você. Tá na câmera indiscreta. Você nem sabia, né? Ah, mas... Oi, menina. Eu não sei por que vocês estão agindo assim. A minha amiga já viu o filme e disse que eles nem acabam juntos. Valeu! Cala a boca! Agora é a minha vida. Isso é pela cena. E pelo Luís. Tá falando? E pelo positivo? E o filme do Jackie Chan? O que mais? O cara já tá uma aluninha. Até um padre espanca ela. Eu tenho assassino, mas eu quero o Satã. A cena da figurante pegando uma bebida escrita Satã e tentando fugir pela portinha do gato, vocês lembram? Não, eu sou uma atriz que só faz pontinhas. E eu nem falei da relação entre o Ghostface e o Shorty e a referência ao Sexto Sentido. Posso te contar um segredo? Eu vejo gente morta. Cara, essa erva é da boa. Cara, é da boa mesmo a feira. Ghostface vai fumar maconha junto com os caras. Fica doidão igual e faz um rapzão cortando a garganta de geral. E no final do filme, além de matar o Shorty e refazer toda aquela cena da apunhelação de Scream, ainda adiciona uma crítica à continuação, junto com a questão da influência dos filmes. É bem suave, mas tem. E depois de tudo isso, ainda põe um Matrix no meio da parada. Outros filmes que eles fazem referência de terror, claro, é O Iluminado, Halloween, O Exorcista e Sexta-feira 13. Deve ter mais, mas tem que caçar um pouquinho. E as continuações fazem muito mais. Vai de Sinais até Guerra dos Mundos. O Grito e Jogos Mortais. A surpresa ainda vem depois, quando é revelado que o Duffy era o assassino e que ele não era retardado coisa nenhuma, e sim um galãzão, é. Filmes de comédia besterol passam além das críticas, porque eles não se levam a sério a ponto da gente apontar furos no roteiro e essas coisas. Então todo mundo em pânico tem uma blindagem contra defeitos, é impressionante. O timing de comédia é perfeito e é um filme marcante, rápido e divertido. A trilha sonora é batida, é. O roteiro não faz sentido nenhum? Não faz. Mas essa é a proposta dele. Um escapismo propositalmente barato. Com os olhos da época, chega a ser genial mesmo. Todo o elenco, sem exceção, é carismático e os personagens tem características únicas. Quando Todo Mundo em Pânico foi lançado, alavancou o gênero que tava meio caído na época. E logo arrecadou mais de 270 milhões de bilheteria e foi um sucesso. Agora, apesar de tudo, esse filme, com toda a irreverência, traz uma sensação que eu me identifico, de certa forma. Nem todo filme de terror é pra ser levado a sério. Como uma obra pesada, demoníaca, que vai me tirar o sono. Como muitos pensam. Não, eu posso questionar por que diabos a infeliz não acende a luz da casa. Por que ela tá descendo esse porão, vai embora. E por que as pessoas sempre caem quando estão correndo. Corre direito! Não vou morrer de medo só porque um lençol se mexeu. Pra mim, é entretenimento como qualquer outro. Não vou ter pesadelos à noite, nem vou sair matando gente por aí só porque eu vi um filme. Não é assim. E Scary Movie mostra isso como uma das melhores comédias de terror de todos os tempos. E assim por ajuda. What's your favorite scary movie?